Olá, boa tarde. Gostou de comentar o bolo com o do Narval? Ah, sim, tudo bem. Pode entrar. Sou eu. Vou lhe atender. Pode entrar, meu amor. Fique à vontade, tá bom? Casa bonita. Tu gostou da casa? Sim, sofá. Gostou do sofá. Ai, que legal. Só um momento, tá? Você aceita uma aguinha? Sim. Vou pegar aqui uma aguinha pra você. Ah, Jesus. Porque aqui o atendimento é VIP, meu amor. A gente trabalha mesmo com... Atendendo as pessoas como realmente elas merecem. Então, vamos lá. Cadê minha caneta, Kaline? Tá um pouco de desorganização. Ah, achei. Mulher, não preste atenção nisso não, tá? É porque... Não, não, não sei pra você. Você gostaria de um bolo pra como? Moço, boa tarde. Eu me chamo Mário e gostaria de um bolo para 50 pessoas pra hoje, às 4 horas da tarde. Um bolo pra 50 pessoas. Vai ter a descuíza, Kaline? Vai. Tá bom. Então, eu posso fazer pra tipo 300 reais esse bolo. Quanto, moço? 300 reais. Isso tudo, moço? Sim, eu... Tá muito caro. Não, moço, não. Não, moço, pelo amor de Deus. Eu sei que, no máximo, 30 minutos passar uma massa pra decorar esse bolo, moço, deve ser muito rato você decorar 300 reais. Você sabe que eu assei essa massa ontem? Não. Pois foi. Eu assei essa massa ontem e eu fiz esse recheio ontem. Meu chantilly tá gelado na geladeira desde ontem. Eu tô trabalhando direto todo esse tempo. Aí você vem agora querer desvalorizar meu trabalho? Não, moço, mas eu sei que pra fazer uma massa é rápido. Pra decorar um bolo é rápido, moço. Você sabe decorar, meu amor? Não, decorar eu não sei. Não sabe, né? Você sabe fazer bolo? Sei. Aí, por isso, você acha que é rápido? Eu acho que é rápido. Mas 30 minutos passar pra rechear, pra decorar. Então, pra você não sair daqui sem bolo, eu vou fazer pra você por 280 reais. Não, moço, não tem condição. Isso tá muito caro, moço. Como assim, meu amor? Tá muito caro. Mas é o meu valor. Sim, moço, é o seu valor, mas tá muito caro esse bolo. Não vai ter condição pra gente negociar, então, porque não tem como eu baixar mais. Não, porque ainda vai... Não, eu sei que é rápido, moço. É rápido, ainda tem esse valor. Pois então, tu sabe fazer bolo? Sei. Pois então, tu vai levantar daqui da minha casa agora, e tu vai te ir embora pra tua casa, assar teu bolo comigo. Obrigada. Eu não tenho paciência com gente assim. Mas, rapaz, era só o que me faltava, olha. Boa tarde, querida. Olha só, vê se pode, Carinha. A pessoa vem de lá da casa dela, botar preço no meu serviço. Não tem condição um negócio desse, não dou conta, não. Gostaria de encomendar um bolo com a dona Val? Oi, tudo bem. Sou eu. Pode entrar, meu amor. Vamos conversar. Obrigada, com certeza. Pra quem você tá querendo esse bolo? Quero pra hoje três e meia da tarde. Tem como? Tem sim. Pra quantas pessoas? Cinquenta pessoas. É. A gente vai ter bolo pra cinquenta pessoas, Carinha? Tá bom, então. É o seguinte, esse bolo, como você tá pedindo assim de emergência, ele tá custando trezentos reais, tá bom? O quê, senhora? Trezentos reais. Ah, não, não. Bora de novo. projetos. treatos. поч contemptivo. O quê? Tchau.